Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores. Hoje eu gravei o tutorial dessa make aqui, gente, mega delicadinha, bem estilo glam, né? Se você gosta de tutorial de maquiagem aqui no canal Clamix, ó, já deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, se vocês querem ver como eu fiz esse tutorial aí pra vocês. Então é isso, e vem comigo! Então vamos começar, meus amores, eu vou começar aplicando esse corretivo da Jasmine aí, tá? Em toda a minha pálpebra pra fixar a minha sombra e também a gente tirar esse tom da nossa pálpebra, né? Agora eu venho com esse tom, gente, de marronzinho bem clarinho, tá? Começo marcando o meu côncavo aí, tá, gente? Só aplicando mesmo, movimento de vem e vai, tá? Marco do outro lado aí a mesma coisa, ó. O nosso olho, gente, vai ser bem glam, como eu falei, né? Uma maquiagem bem bonita aí. Fica muito bonita em madrinhas, né? Até mesmo em noiva, gente, porque é uma make bem delicada, tá? Agora a gente vem com esse tom de marrom mais escuro, tá? E venho marcando só o meu côncavo mesmo, tá? Só aplicando. Volto com um pincel fofão de esfumar, tá? Esse pincel da Macrylan. E esfumo só a bordinha desse tom aí, tá? Agora eu já venho com uma sombra cintilante e vou aplicando aí no ponto alto da minha sobrancelha. E também já vou esfumando, tá, gente? Vou fazer a mesma coisa aí do outro lado, ó. E vou esfumando, tá, gente? Pra tirar toda a possível marcação. Agora venho com um tom de marrom bem mais escuro, tá? E vou colocando só no cantinho externo aí. E também volto com outro pincel de esfumar, a gente esfuma a borda e leva até o cantinho externo, tá? Do outro lado a mesma coisa. Do externo ao interno, tá? Aí a gente fica assim. Agora eu vou vir com uma sombra cintilante, tá? Com um pincel de sombra mesmo, tá? E vou aplicar aí no começo dos meus olhos, tá? Só vou fazer só a metade dos meus olhos, tá? Dos dois lados, como vocês estão vendo. E vou aplicando bem pra essa sombra pigmentar. Ela é uma sombra cintilante, muito bonita, tá? Agora eu já venho com o mesmo tom que a gente usou. E só vou fazendo a mesclação aí, tá, gente? Pra uma sombra se misturar na outra. E não ficar esse ponto de marcação feio, tá? Aí eu venho com o esfumo também. Agora eu vou vir com o delineado, tá, gente? Vou fazer um delineado gatinho aí, bem puxado hoje. Tá? Como ele é um pouquinho mais diferente, né? Porque ele é um pouquinho mais puxadinho. Mas porém não deixa de ser um gatinho, tá, gente? Aí eu venho preenchendo, né? Aí, ó. Agora eu já vou fazer do outro lado, tá, gente? Um gato aí bem puxado, né? Pra essa make ficar um pouquinho mais destacada, né? E fora também que eu amo, gente, o delineado gatinho, tá? Mas se você não quiser fazer, você pode tá só aplicando a máscara de cílios E pôr nos cílios que vai ficar lindo também, tá? Agora, gente, eu vim com um glitter, tá? Esse glitter é da Fenza, tá? Ele é bem fininho. E vou aplicando só pra dar esse charminho, tá? Pra minha make ficar bem mais delicadinha, como vocês estão vendo. Você escuta o barulhinho de chuva, gente? Que tá chovendo aqui, tá? Vou vim com a água termal da Ruby Rose pra dar aquela hidratada, aquela suavizada na pele, né? Agora eu vim com a base da Ruby Rose, tá, gente? Vou tá aplicando aí essa base. A minha cor é L4. E eu vim com o Kabuki, gente, só espalhando, tá? Pra deixar essa base bem uniforme aí em todo o meu rosto. E depois eu vou assentar a base, né? Com a esponjinha, tá? Pra deixar um aspecto mais natural aí. Fora que essa base é um rebocão, né, gente? É um reboco mesmo de qualidade. Vou pegar mais um pouco pra aplicar aí na testa. Vocês estão vendo que esse tom, gente, é bem no tom da minha pele mesmo, né? É o meu tom, assim, que eu uso é o badge médio. E essa base dá bem certinho. Apesar que ela oxida, tá, gente? No vidro ela tá bem oxidada já. Vou vim com a esponjinha, como eu disse, dando leve batidinhas, né? Só pra gente assentar bem essa base aí no nosso rosto. Ó, venho dando batidinhas. Bem, bem batidinhas mesmo. Agora, gente, eu vou tá fazendo o lápis branco na linha d'água dos meus olhos, tá? Dos dois lados aí aplicando, tá? Porque deixa esse ar mais aberto, né? Gente, agora eu já vou vir pro corretivo pra iluminar as áreas da nossa iluminação, né? Que a base acaba tirando. Vou iluminar aí abaixo dos olhos, né? Dos dois lados. Esse corretivo também é da Ruby Rose. Foi o neck de skin que eu usei. Tá? Eu vou dando batidinhas também. Agora eu já vou iluminar também o nariz, tá, amores? Venho dando batidinhas aí, ó, como vocês viram. Ilumino também a testa. E vou destacando, gente, as áreas que eu quero iluminar, né? Na nossa maquiagem. Aí, a testa e o queixo. Certinho, amores? Espalho tudo. Vou vir com o contorno. Essa paleta é da Louis Ansi, tá? E vou fazer o meu contorno com o corretivo mais escuro aí, ó. Como vocês estão vendo na testa, né? No maxilar. No nariz também, que não pode faltar, né, meus amores? Aquela cirurgia plástica, né, meus amores? Só que não. É, mas... Melhora bastante, gente. Deixa o nariz bem mais fininho, né? Bem mais legal. Também vou fazendo aí, debaixo do meu queixo, né? Na papada, pra diminuir. Agora já venho com pó translúcido, selando toda aquela área, gente, que eu passei o corretivo mais claro, tá? Como vocês estão vendo, eu tenho que selar bem mesmo essas partes, pra ficar bem sequinho, tá? Pra não craquelar também essas áreas aí, que a gente sabe que craquela bastante, tá? Então, é isso, amores. E agora, vou fazer essa linha aí embaixo também, que eu tô gostando bastante, porque dá a impressão que o seu rosto é bem mais fininho, tá? Agora eu vim com esse bronzer da Belly Angel e vou realçar lá onde a gente aplicou o nosso corretivo mais escuro, tá? Eu tô com esse pincel da Ruby Rose e vou esfumando, tá? Movimentos circulares. Também lá na papada onde a gente aplicou. No nariz também, né, gente? A gente vai só realçando mesmo. Quando a gente passou o corretivo, a gente vem selando, tá? Agora eu vim com o blanche, gente, essa paletinha, esse é da Dot, tá? E vou vim com o pó, gente, do tom da minha pele, varrendo todo esse pó translúcido, esse pó branco aí, tá? A gente deixa a pele bem mais seladinha e com o tom da nossa pele, tá? E a gente vai tirando todas as marcações também do contorno, né? E tudo mais aí. Esfuma tudo, tá, amores? Agora eu vim com a bruma da Miss Lari, minha queridinha de sempre, né, amores? Vocês já sabem o meu amor por ela. E vou vim com esse iluminador também da linha Dot, que vem o blush e o iluminador, tá? Ele tem uma partícula de glitter bem grossa, como vocês podem ver. Porém, fica bem bonito, né? Dá aquele estouro bem legal mesmo. Ilumina também aí a testa, o nariz, abaixo dos olhos, o queixo, o arco do cupido. Agora, gente, eu vim com o tom de marrom e vou esfumar abaixo dos meus olhos, né? Pra gente fazer um leve degradezinho aí embaixo também, tá? E depois eu vou esfumar, tá bom, gente? Com um pincel de esfumar aí. Não vai aparecer. Agora eu vim com essa máscara da Max Love 3 em 1. E vou aplicar, gente, de embaixo, em cima, pra unir os cílios postiços com os naturais, tá? Aplico do outro lado a mesma coisa, como vocês estão vendo aí. Vou vim com o batom. O batom é o da Jasmine, gente. É um tom de rosa bem bonito aí, como vocês estão vendo, ó. E vou aplicando aí na minha boca, né? Mais certinho possível. Agora eu vim na parte de cima. Faço um xizinho bem no meio da boca. E depois eu vou só ligando o resto, tá? Aí depois eu só venho preenchendo os meios dos meus lápis, tá bom, amores? Ó, e fica assim. A make mega bonita, gente. A make ficou assim. Babadeira, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, amores? E é isso, meus amores. É assim que fica o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um mega beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!